Sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Cantora Lindo Cruz ainda no hospital, vem notícia esperançosa. Flora Cruz, filha do cantor Alindo Cruz, comunicou que a família já está preparando para o tratamento em casa. O artista está internado desde março de 2017 após um acidente vascular cerebral AVC e deve ter alta em até duas semanas. A influenciadora digital, de 15 anos, informou aos seguidores que o pai está reagindo bem à nova rotina, que inclui uma nova dieta. As publicações foram feitas na última segunda-feira. 18. Ele está se recuperando bem demais. Sabemos que é lento. Estamos preparando ele para ir para casa. Sim, falta bem pouco. Obrigada pelo carinho de todos. Contamos com a compreensão de cada um, escreveu a jovem, em resposta a um dos fãs do Instagram. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.